De que forma é que gostava que os pastorais familiares de Susanas começassem a trabalhar este tema a partir deste sino, que de facto iniciou um movimento que não pode parar? Talvez reestruturar a preparação para o matrimónio, a preparação, intensificá-la, melhorá-la e que essa preparação para o matrimónio comece também na juventude, não é só quando estão a preparar para o matrimónio, aquilo a que chamamos os cursos de preparação para o matrimónio, os CPMs. Isso é bom e é útil, mas é pouco. Por isso tem que haver aí uma... e esse é de facto o grande desafio. As pessoas não podem aproximar-se para celebrar um sacramento, inclusive saberem o que é um sacramento. E saberem que o sacramento é um sinal de fé e aumenta a fé. Portanto, é um sacramento, é preciso ter a consciência do que isso é. E não só o sacramento, também toda a preparação para fazer da família que querem constituir uma comunidade de vida e de amor. Isso é o que é importante, que as pessoas sejam felizes e que entendam que a indeceloridade, como aqui foi dito, não é um jogo, mas é um dom e que saibam valorizar esse dom e que saibam fazê-lo crescer. E aqueles que se preparam para o matrimónio se ensinam nesta caminhada e aceitem a caminhada com alegria, com responsabilidade, que não é para os prejudicar, mas é para os tentar ajudar. E que a própria comunidade, o Sinto falou muito na necessidade também de a comunidade da paróquia se envolver nessa preparação. Quando um casal de jovens, por exemplo, um casal jovem, chega a uma comunidade e se integra nessa comunidade, que começa a participar, sociabiliza-se logo e é logo acarinhada e é logo inserida e as pessoas geram antipatia com elas e simpatia e tudo isso. Quando um casal vem para uma comunidade, mas vive afastado dessa comunidade, também tem mais dificuldade em se inserir. E a gente precisa dos outros para caminhar com alegria e para fazer a sua caminhada de fé. Ninguém é feliz sozinho, costumamos dizer, não é? Por isso, acho que sim, que a integração na comunidade é muito bom e fazer da comunidade paroquial uma família mais alargada, uma família de famílias, como costumamos dizer. Mas acho que isso também é importante, sim. Obrigado.